Gente, vamos seguir aqui agora atualizando o quadro de saúde do jornalista Oswaldo Eustáquio. Ele foi hospitalizado após ter sido encontrado inconsciente na cela no presídio da Papuda. Os detalhes a gente confere na reportagem da Camila Yunis. A esposa de Oswaldo Eustáquio, Sandra Terena, afirmou que o jornalista fraturou a quinta vértebra e chegou ao hospital sem o movimento das pernas. Eustáquio foi preso pela Polícia Federal por supostamente violar as restrições da prisão domiciliar imposta pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. No entanto, o jornalista assegura que tinha autorização para visitar o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Agentes da PF investigarão as acusações do acidente que ocorreu numa cela da Papuda, no Distrito Federal, onde o jornalista estava preso preventivamente. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal alega que, por volta das duas horas da tarde, Eustáquio sofreu uma queda na cela e bateu a coluna. Na ocorrência policial, consta a informação de que o jornalista foi encontrado inconsciente com o rosto na água por um agente que foi checar o vazamento que vinha da cela. Depois de recuperar a consciência, Eustáquio teria dito ao agente que escorregou ao subir no vaso sanitário para o chuveiro aquecer. E ontem, no fim da tarde, a deputada federal Bia Kicis publicou o seguinte no Twitter, abre aspas, Atenção, ressonância feita. O jornalista Oswaldo Eustáquio não está paraplégico, sem alterações na medula e a lesão está controlada. Em breve deverá recuperar todos os movimentos. Graças a Deus. Agradeço aos médicos que atuaram com presteza e aos que se dispuseram a ajudar. Joel e Paulo Figueiredo, vou pedir para vocês serem bem objetivos, porque o nosso programa já já vai acabar e a gente já falou também nesse assunto, né? Como é que vocês veem essa história, Joel? Olha, não está nem claro o que aconteceu direito com Oswaldo ainda, né? Se machucou. Das redes sociais levantaram esse espectro de militaria paraplégico. Todo mundo conhece o que aconteceu, não sei o que. Aparentemente, espero eu, torço eu, que não tenha maiores repercussões na saúde dele, mas, sejamos sinceros, gente, ele cavou isso. Ele estava com uma prisão domiciliar, ele violou a sua prisão domiciliar publicamente. Ele chegou a acusar membros do Ministério dos Direitos Humanos de tramar para prendê-lo, para botar na prisão. Pô, uma coisa séria isso. E não é a primeira vez, né? Vamos ser sinceros, não é a primeira vez. Oswaldo Eustáquio, ele acusou a mãe do jornalista Glenn Greenwald de estar mentindo sobre o seu câncer. Ele difamou uma senhora idosa nos estágios finais do câncer dela, espalhando a foto dela. Ela morreu um pouco depois, ele foi até condenado a indenizar o Glenn por conta disso. É uma figura que, infelizmente, ataca sem nenhuma prova, sem nenhuma base, e que, neste caso aqui, cavou a sua própria prisão. Paulo. É, eu concordo com o Joel que não está claro o que aconteceu com o jornalista Oswaldo Eustáquio. O fato é que ele estava paraplégico, talvez não definitivamente, sem mexer as pernas, né? Estava sem os movimentos das pernas, mas não se sabia se isso era uma questão definitiva. Tomara que não seja. Também concordo com o Joel que ele cavou a sua prisão, sua prisão preventiva. Pelo menos fez tudo possível para acabar sofrendo essa prisão preventiva. Eu nunca vi alguém descumprir todas as cautelares dessa forma. Agora, independente da qualidade do trabalho do Oswaldo Eustáquio, eu acho muito ruim. Ele, para mim, parece um jornalista da Folha de São Paulo com um sinal trocado. Inventa mentiras o tempo inteiro, difama-se a irresponsabilidade, não apura os fatos corretamente. Não é um bom jornalista, mas nem por isso deixa de ser um jornalista. Agora, vou dizer aqui de coração, esse inquérito é um absurdo. Todos nós que trabalhamos com comunicação, todos nós que somos jornalistas, devemos ter pavor, pavor, de um inquérito sobre atos antidemocráticos. Sejam lá o que forem atos antidemocráticos. Seja lá o que for isso. Esses inquéritos inconstitucionais que estão acontecendo no STF. Ah, não, mas ele pratica fake news. Tá bom, qual é o crime no artigo, qual é o artigo no código penal de crime de fake news? Qual é? Aonde é? Qual é a pena? Quem disse que isso tem que ser avaliado pelo STF? Então, o número de legalidade nesse inquérito é absurdo. Então, o ato na sua origem, a prisão dela, na sua origem, ela é completamente ilegal e, portanto, completamente contaminada. Esse cara, com todos os defeitos que ele tem, ele não deveria estar preso. Não deveria estar preso. Independente de ter violado suas cautelares. Porque o ato na sua origem é inconstitucional. Muito bem.